Olá, gente, tudo bem? Olha, eu tô aqui pra fazer um manifesto da venda, porque eu tenho visto, andado pelo Brasil todo, encontrado gente que tem uma postura que eu condeno por questão de princípios de valores. E eu quero, talvez, que esse manifesto atinja todos aqueles bons vendedores que compactuam das mesmas ideias que eu. A primeira coisa é que a gente não está mais no século XX, que o mundo acabou para quem vivia lá atrás, olhando somente para o seu próprio umbigo ou para as características e formações técnicas da sua empresa, produto ou serviço. O mundo desmontou para quem olhava para ativo, passivo e etc. A verdade, o passivo de uma empresa, de um negócio, é a unidade de lucro que ele deixou na mão dos seus clientes e das pessoas que valorizam sua marca. Esse é o grande legado, esse é o grande patrimônio que a gente deve ter instalado ao longo de anos de carreira como profissional de vendas que valoriza a relação perene, confiável, de credibilidade. Segunda coisa tem a ver com reputação. O mundo hoje tem uma série de novos entrantes, os emergentes, os inéditos, os especialistas em tudo. Então, a sua especialidade maior vai ser naquilo que você tem como elemento oxigênio do seu negócio, que é o seu principal motivo para agir, a sua motivação real e verdadeira, que tem a ver com, primeiro, o quão bom você é na sua formação, na sua conjuntura técnica. O quão bom você domina ou é, ou você tem domínio para fazer o que você faz, diferentemente da maioria, não dos concorrentes, mas das pessoas que te cercam. O quão inteligente você é para colocar pessoas que são melhores que você é trabalhar de forma cooperativa. Não dá mais para vendedor viver sozinho, achando que ele é o rambo das vendas, aquele que mata um exército todo dia, que se joga contra uma árvore, que faz acontecer no dia 28 do mês. Você precisa de cooperação dentro da sua propagação de boas ideias e até na sua capacidade de captar como antena parabólica do bem, que capta ferramentas novas, procedimentos novos, técnicas novas o tempo inteiro. O terceiro ponto desse manifesto é chega de falta de ética. Não dá mais para o mundo das vendas conviver com gente que passa a perna no cliente, que passa a perna no fornecedor, que passa a perna no parceiro, que quer levar vantagem, que sai para um lado comemorando o seu, talvez o seu grande talento de persuadir ou induzir as pessoas para o mal. Você é o resultado dos relacionamentos que você tem. Você é o resultado das, talvez, relações de confiança que você vai conquistar ou vem conquistando nos últimos tempos. Ética é você passar por onde você passou e sentir orgulho disso. Acho que é muito importante que a gente considere que existem lideranças tóxicas do mal, fazendo com que os treinamentos, a preparação de seus filhos vendedores, e eu gosto de chamar assim, você que forma pessoas, é um mestre, formar filhos vendedores e você parar de improvisar ou de usar da falta de princípios e valores para ter o sucesso a qualquer preço. Não vale a pena. Eu prefiro um cliente que me valoriza, que não me contrata, mas que entende que eu não fiz por fazer. E quando ele me contratar, ele vai entender que o que eu farei será como se fosse para mim, para o meu irmão, para as pessoas que eu amo. Porque amar, e talvez seja o último apelo do manifesto, amar profundamente o que você faz para entregar isso com uma dose de carinho, afetividade e relevância de valor para o outro, é essencial se você quiser se transformar num campeão de vendas. Pense nisso e muito sucesso!